O chefe da Polícia Catalã foi ouvido esta sexta-feira na audiência nacional em Madrid por suspeita de sedição. José Luís Trapero, que saiu em liberdade depois da audição, é acusado pelas autoridades de Espanha de não ter feito o suficiente durante os protestos do 20 de setembro contra as detenções de membros do governo catalão e no referendo para a independência da Catalunha de 1 de outubro. Para além de Trapero há mais três acusados, entre eles o presidente da Assembleia Nacional Catalã. Na Catalunha, o chefe dos moços de esquadra tornou-se um herói. Uma confeitaria decidiu homenageá-lo com um chocolate. Transformado em super-homem, Trapero veste a bandeira catalã, o dono desta loja garante que já vendeu milhares de chocolates.